Já eles têm vagas para pedreiro, pintor, recepcionista, auxiliar de pizzaiolo e auxiliar de serviços gerais. Em Santa Albertina tem oportunidades para analista de confiabilidade automotiva, gestor de operações agrícolas, faturista e mecânico de manutenção industrial. Em Votuporanga tem vaga para caseiro. O telefone do Pate para mais informações sobre essas vagas é o 17-988-00-7648. Já em Birigui tem oportunidades para costureira, serrador, vendedor, vistoriador, moldureiro e operador de banho. O telefone para mais informações é o 18-3642-3778. Existem outras vagas disponíveis no nosso portal de notícias, como auxiliar de carga e descarga em Tanabi, lavador de carros e borracheiro em Teodoro Sampaio, além de fonoaudiólogo e clínico-geral em Adamantina. Essas e outras vagas estão em sbtinterior.com.br E aí E aí E aí E aí Vamos lá.